Salve Maria! Eu sou o Padre Carlos Adriano e quero lhe convidar para fazer uma meditação a respeito do Evangelho de hoje. Nós estamos na Semana Santa e hoje é terça-feira. Interessante o Evangelho de hoje. Ele narra uma parte da Santa Ceia. E nessa narrativa nós encontramos Nosso Senhor Jesus Cristo dizendo Agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. O que aconteceu antes de Nosso Senhor Jesus Cristo proferir essas palavras? Judas sai da ceia. E nós sabemos para que Ele saiu. Ele saiu para trair Nosso Senhor Jesus Cristo. Começava a partir desse momento as principais, começavam as principais dores pelas quais Nosso Senhor Jesus Cristo iria passar. E é nesse momento que Nosso Senhor Jesus Cristo diz que Deus foi glorificado nele Nosso Senhor. Por que isso? Porque a vocação de Nosso Senhor Jesus Cristo, o píncaro da vocação de Nosso Senhor passava a ser cumprido a partir daquele momento. Nosso Senhor veio para redimir o gênero humano. E estando no alto da cruz é que Ele cumpria com a sua vocação, Ele cumpria com a sua missão. E essa missão passava a ser cumprida no momento em que Judas consumasse a sua traição. Daqui nós já podemos tirar uma excelente lição para as nossas vidas. Porque nós também somos chamados a glorificar a Deus em nossas vidas. E nós de fato glorificamos quando cumprimos a nossa vocação, cumprimos o nosso chamado. E muitas vezes esse chamado é cumprido no alto da cruz. Por exemplo, uma mãe de família, ela cumpre com a sua vocação, sobretudo nos momentos que ela tem que sofrer pelos seus filhos, para educá-los, para demonstrar o seu amor. Um pai de família, na medida que se sacrifica pelos filhos também, na medida que trabalha e às vezes tem que ultrapassar os esforços, os esforços permitidos pela natureza humana para poder cumprir com os designos de Deus em relação à sua vocação paterna. Assim também um sacerdote, um religioso, todas as vocações, elas se cumprem perfeitamente no alto da cruz. De maneira que a liturgia de hoje, ela nos faz recordar que a glorificação de Deus, a glorificação que Deus espera de cada um de nós, muitas vezes é através do sofrimento. Vamos pedir a Ele, nosso Senhor Jesus Cristo, a graça de amarmos o sofrimento. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Salve Maria. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações no sininho, para não perder nenhum vídeo do canal. Comente e compartilhe com seus amigos e familiares.